Sejam muito bem-vindos ao canal Perseguidora de Sonhos. Nesse vídeo eu estou trazendo várias dicas de renda extra pra você que tá precisando, né? Ou então, mesmo trabalhando, você não tá conseguindo pagar suas contas, não tá conseguindo construir nada. Esse vídeo é pra você. E esse vídeo também é pra você que, por algum motivo, não pode sair de casa. Às vezes cuida de alguém, cuida de alguma pessoa doente, ou idoso, não sei. Não pode sair de casa e precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro. Eu sei que tem pessoas que têm mais tempo do que outras, né? Tem gente que não tem tempo pra nada. Já tem algumas pessoas que têm a noite de folga, tem o final de semana, trabalha só um turno. E o emprego ali não tá dando, aquela renda que tá recebendo por mês não tá dando pra pagar as contas. Gente, esse aqui é um vídeo de renda extra, tá? Não é pra você fazer, isso aqui é a sua fonte de renda principal, não. E outra coisa, é um vídeo pra quem tá procurando trabalho. Você vai trabalhar. Nada cai do céu, né? Já vou logo avisando aqui pra vocês. Nada cai do céu. Tudo tem que ter um esforço, tudo tem que ter um sacrifício. Eu sempre falo isso nos meus vídeos desde o início, né? Inclusive, esse canal que eu tenho aqui no YouTube é fruto de muito sacrifício, de muito trabalho também. Então, assim, se você tá querendo, ah, como ficar rico do dia pra noite, trabalhando pela internet, esse tipo de coisa, não assiste esse vídeo porque você não vai encontrar isso aqui, não. Aqui você vai encontrar dicas de trabalho mesmo. Só lembrando que esse já é um canal de receitas de fácil venda, né? Então, aqui eu já deixo muitas receitas. Tem muitas, tipo, 500 ou mais, acho que 600 receitas de fácil venda pra você vender, aprender a trabalhar por conta própria, fazer receitas e tudo. Mas nesse vídeo aqui eu estou trazendo outro tipo de dicas, não só receitas, não é de receita. Tô trazendo dicas em geral, que eu tenho certeza que se você fizer, vai dar tudo certo. Então, sem mais enrolação, né, pra esse vídeo não ficar gigantesco, a primeira dica ou ideia de renda extra que eu vou trazer é cuidar de idosos. Eu sei que você pode pensar assim, ah, mas essa dica todo mundo fala como é, eu não sei como fazer. É difícil, gente, não é. Essa é uma dica que eu considero, assim, a mais nobre, a mais linda também. Eu vejo tanta gente que tem um pai idoso, uma mãe idosa, uma tia, um avô, um avó, e não tem ninguém pra ficar com essa pessoa, né? Essa pessoa precisa trabalhar. E o que essa pessoa tá querendo é alguém que fique com aquele idoso, que faça companhia, que dê os remédios na hora certa, que dê banho, que ajude na hora de caminhar dentro de casa, que leve em consultas. Então, assim, não é um trabalho difícil, mas hoje em dia, gente, tem muita gente precisando de cuidador de idosos. Você não precisa fazer um curso específico, não. Porque você não vai cuidar, não tô falando pra você cuidar de um idoso em leito, né, que tem que tá virando e tal, dando banho em leito, esse tipo de coisa, não. Mas um idoso qualquer que não pode ficar só em casa, que precisa de consultas, né, precisa tomar remédio na hora certa, se alimentar na hora certa. E você pode exercer essa função e ainda ser muito bem pago por isso. Eu sei... Todas as dicas que eu tô trazendo aqui, gente, é porque eu sempre vejo alguém precisando. Sempre vejo que tá muito difícil conseguir alguém pra essa função, né, as pessoas parece que, não sei, tem gente que não quer mais trabalhar. Às vezes é isso que eu imagino. Mas se você tá assistindo esse vídeo aqui, é porque eu sei que você quer trabalhar, você quer se esforçar e quer ganhar dinheiro. Ah, Carol, como é que eu vou divulgar? Como é que eu faço? Como é que as pessoas vão saber que eu preciso? Gente, essa dica que eu vou dar aqui vale pra todas as outras ideias, né, que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Tudo que você for fazer tem que ter divulgação. A divulgação principal é no boca a boca. Ah, você fala pros seus amigos aí do trabalho, da vizinhança. Gente, eu sou cuidador de idoso, eu tô aqui me disponibilizando pra cuidar de idoso. Se você conhece alguém que tá precisando de um cuidador de idoso, me indica. Faz cartãozinho de visita, coloca no Instagram, no Facebook, manda pros seus amigos aí no WhatsApp, né, que você tá querendo trabalhar com isso, que eu tenho certeza que vai aparecer emprego pra você e não é pouco não, tá? É muito. Essa dica aqui, né, já não é só uma renda extra. Você pode fazer disso a sua profissão. Porque se você for lá todo dia cuidar desse idoso, né, ou desse idoso, então você não vai ter tempo a trabalhar com outras coisas. Você pode ir todos os dias, né, pedir folga lá no final de semana, acordar lá com a pessoa que vai te contratar. Mas é um emprego muito lindo, porque além de cuidar dessa pessoa, você vai poder conversar com ela, né, você vai poder fazer companhia pra esse idoso e ser assim. Por isso que eu falei, eu acho muito nobre. É um trabalho muito lindo, porque além de trabalhar, ganhar seu dinheiro, você vai tá ajudando, você vai tá sendo ali a companhia de alguém. Porque os idosos, geralmente, alguns, né, são muito sozinhos, eles gostam muito de conversar. E às vezes as pessoas que convivem ali com eles não tem esse tempo todo. Então, primeira dica é a mais especial, né, ao meu ver, é essa. Seja um cuidador de idosos. A segunda dica é faça ou tenha uma feijoadaria. Como assim, Carol? Gente, feijoada é uma coisa que todo mundo ama. Eu, pelo menos, sou apaixonada por feijoada. Você não precisa vender todos os dias até pra não saturar também. Aí o que você pode fazer? Final de semana, vende feijoada. Porque é muito fácil, gente. Você faz ali a feijoada. Tem até receita aqui no canal ensinando a fazer, tá? Pra vender. Mas se você não quiser fazer desse jeito, procura aí no YouTube. Faça do jeito que você é acostumado a fazer. E já coloca lá pra todo mundo saber, as pessoas do seu bairro, né, do seu convívio, já saberem que sábado e domingo, ou então só domingo, você vende feijoada. E aí você já vai ter aquele dia específico, o dia da feijoada. Gente, feijoada é uma coisa que vende. Porque, olha, dia de sábado e domingo, principalmente domingo, quem é que não deseja um feijoada? Me digam aí. Não aconselho, realmente, que vocês façam todos os dias, a não ser que o público seja muito grande, né, que tenha uma demanda muito grande. Mas pra quem quer, como renda extra mesmo, né, geralmente a pessoa não trabalha no domingo ou no sábado. Então faz desse dia o dia da feijoada, né. Tem uma feijoadaria, você pode trabalhar na sua casa, você pode fazer lá aquela panelada de feijoada, faz o arrozinho branco, faz aqueles complementos também. E faça entrega pertinho da sua casa. Disponibilize também delivery, né, aquelas entregas pagas. E eu tenho certeza que você vai vender muito. Feijoada é uma coisa que não dá tanto trabalho pra fazer. Você sabe que não dá tanto trabalho. Você sabendo fazer, aprendendo a fazer, pronto. Só é ruim a primeira vez. Depois você se acostuma, você faz uma feijoada lá bem gostosa, serve tudo com muito carinho. E eu tenho certeza que é uma renda bacana, né, você vai conseguir muito dinheiro nos finais de semana. A terceira dica é, seja um professor particular, professor de reforço. Ou na sua casa, ou na casa do seu cliente. Eu, particularmente, eu tenho um filho de 8 anos, né, então assim, eu já coloquei o Gustavo em reforço, tanto que a gente ia deixar ele lá todo dia na casa da pessoa, e também já contratei a professora pra vir aqui em casa todos os dias. E a gente não pagava um valor assim qualquer, não. Era um valor bom. Você conseguindo aí uns 5 alunos, gente, você já vai ganhar uma renda extra bacana. Você pode fazer isso só um turno, né, só de manhã, só à tarde, só à noite. Você pode ir na casa da pessoa, você pode abrir as portas da sua casa, pode ser até na mesa da cozinha, gente. A criança senta ali, você ensina a tarefa dela. Para isso, você precisa saber, né, o que você tá fazendo. Você tem que ter um entendimentozinho ali das matérias. É criança, né, geralmente não é tão difícil, mas é uma ideia boa, porque os pais não estão tendo tempo, hoje em dia, para ensinar a tarefinha dos filhos, né. E eu falo isso por experiência própria. Hoje em dia eu tô tendo tempo, sim, de estar mais em casa, mas já houve um tempo que meu esposo e eu, a gente não tinham tempo de estar em casa, e a gente precisava mesmo mandar o Gustavo para o reforço ou contratar uma professora particular para vir ensinar aqui em casa. E eu vejo aqui na minha cidade, que é o interior, cidade pequena, que muita gente tá fazendo isso, muita gente tá abrindo as portas da casa para fazer um reforço. Coloca ali na garagem, né, coloca as mesinhas e tal, lousa, esse tipo de coisa, e já dá aquela aula para aquelas crianças e tem gente que tá tirando muito dinheiro com isso, muita grana mesmo por mês. Então é uma dica ótima para você abrir aí um reforço na sua casa ou ser professor particular a domicílio, né, e na casa do cliente. A nossa quarta dica é aprenda a fazer manutenção e limpeza de ar-condicionado. Por quê? Porque, gente, hoje em dia, com esse calor, quase todo mundo tem o ar-condicionado, né, muitas empresas têm ar-condicionado, é uma coisa assim, já tá virando básico, né. Teve uma vez que a gente precisou aqui de fazer uma manutenção do ar-condicionado, meu povo, a gente teve que esperar 15 dias, porque não tinha profissional suficiente, né, aqui no mercado para fazer essa limpeza, essa manutenção do nosso ar-condicionado. Então, você pensa assim, Carol, eu não sei fazer, como é que eu vou fazer uma coisa que eu não sei? Minha gente, no YouTube só o que tem é dica, tudo que você for fazer, tudo que você quiser fazer, você pode aprender aqui no YouTube. Só é você digitar, aí na barra de pesquisas, né, como fazer limpeza e manutenção de ar-condicionado. Você vai aprender. Ninguém nasce sabendo de nada, a gente aprende com a necessidade, né. Então, ó, se especializa nisso, em limpeza, manutenção de ar-condicionado, até instalação mesmo de ar-condicionado é algo bem bacana, tá, para você fazer. É um ramo que está dando muito dinheiro. Você pode fazer disso também, tanto uma renda extra, como pode fazer a sua renda principal. Invista nisso aí. Quando você terminar de assistir esse vídeo, se você se interessou, né, por essa dica, você já pesquisa como é que faz, você vai ver que não é nada demais, não é um bicho de sete cabeças, você não vai ter que gastar, né, é só o seu tempo, o seu trabalho ali. Então, veja essa dica com carinho, porque ela é muito bacana mesmo. A nossa quinta dica é um pouco polêmica, né, tem gente que não gosta disso aqui de jeito nenhum, que é ser um digitador online, digitador online, né, não sei quem está me assistindo aí. Gente, eu sei que tem muita gente que já tentou ser digitador online, mas levou golpe daqueles sites que querem que você se cadastre, tal, e aí você tem que receber, fazer uma quantidade X de dinheiro para poder receber o valor, né, o pagamento. Estou falando disso não, isso aí é enrolação. Você pode ser digitador online, né, se colocar como digitador online no mercado para fazer várias coisas, né, não só para uma empresa. Deixa eu logo explicar para você o que é um digitador online. é uma pessoa responsável por transcrever informações de documentos físicos para o formato digital. Você pode digitar textos a partir de gravações de áudios, digitação de documentos, ou seja, copiar textos de documentos físicos ou manuscritos para o formato digital. Você pode inserir informações de bancos em dados e planilhas, ou planilhas, né, no caso. Tem muita coisa que você pode fazer trabalhando em casa. Deixa eu lembrar aqui de mais coisas que você pode fazer trabalhando como digitador online. lembrei aqui que eu já contratei uma digitadora online. Ela trabalhou com a gente por um tempão quando eu estava fazendo o meu curso de face-venda, né, que eu queria transcrever as receitas do canal para um formato digital. Aí essa pessoa fazia o quê? Ela assistiu o meu vídeo e ela ia digitando tudo o que eu falava. Ela estava fazendo transcrição de um vídeo, né, com áudio para o formato digital. Eu já contratei essa menina, trabalhou comigo por um tempão, a Bia, e eu acho que ela concluiu o curso, ela fez todo o curso, né, digitou tudo para a gente. Mas uma coisa bem importante que você tem que saber antes de se comprometer a digitar algo para alguém, você tem que ser muito bom em gramática, ortografia, tá? Você não pode errar, tá, gente? Você não pode fazer lá palavras erradas, digitar errado. Você tem que saber fazer a formatação daquele documento também. Se você não sabe fazer formatação, aprende. Mesma coisa, vai para o YouTube e aprende a fazer formatação de documentos digitais. É um trabalho que você pode fazer de qualquer lugar, né? Você só precisa ter o quê? um computador e uma conexão com a internet. Você pode fazer a noite, de madrugada, final de semana, qualquer hora, tá, gente? Você pode trabalhar como digitado online qualquer hora. Quando você terminar a linha de digitação no formato que a pessoa quiser, você manda para a pessoa por e-mail, não sei. Até por pendrive, que ainda usa esse tipo de coisa. É algo bem bacana que hoje em dia as pessoas precisam muito também. Como é que eu divulgo? Aquelas mesmas dicas lá do início. Faz seu cartão de visita, panfletos, coloca na internet, no Instagram, no WhatsApp, boca a boca também. Você pode digitar trabalhos, né? Tem gente que quer fazer um trabalho e tal. Fez ali todo o manuscrito. Eu, pelo menos, tudo que eu vou fazer, gente, é escrito. Tudo que eu vou fazer é escrito. Então, assim, se eu quiser transcrever isso aqui, eu não vou ficar digitando. Eu vou pagar alguém para digitar isso aqui para mim. Então, é um emprego bem importante também. Não aconselho que vocês se inscrevam nessas plataformas, nesses sites que dizem que vão pagar muito bem, que muita gente já foi enrolada com isso. Então, eu prefiro não aconselhar que vocês façam isso, não. Façam do jeito que eu expliquei, tá bom? Que dá certo. Nossa sexta dica é venda marmitas fit. Eu falei que não ia falar de receitas, mas essa questão aqui, gente, eu não estou ensinando você a fazer a marmita fit, não. Mas é uma coisa que eu vejo que hoje em dia está carente, pelo menos aqui na minha região. Olha, tem dias que eu estou com vontade de comer uma comidinha fit ali na hora do almoço, na hora do jantar, e não tem. As pessoas estão com mania também de vender agora com gelada, e eu detesto. Se você se comprometer a fazer todos os dias, né? final de semana, final de semana, não. Ou final de semana mesmo, para quem quer comer saudável também no final de semana, você organiza um cardápio, você faz ali numa quantidade pequena por enquanto, e oferece porque você vai vender muito. Hoje em dia está muito na moda, né? As pessoas quererem comer saudável. E você vai naqueles aplicativos lá de pedir comida, ali só tem coisa que engorda, gente. Às vezes até tem, né? Marmita fit, você pode até cadastrar o seu negócio também lá, né? Para vender delivery também. Mas é uma ideia boa você fazer isso, escolhe um cardápio saudável, faz uma coisa bem bacana mesmo para você ganhar os seus clientes, para você conquistar os seus clientes. E se você fizer um bom trabalho, né? Se a sua comida for gostosa, for realmente saudável, se você entregar realmente o que o cliente quer, você vai ser muito conhecido aí pelas suas marmitas fit e você vai crescer nesse ramo, que é algo que está dando muito dinheiro também hoje em dia. A nossa sétima dica de hoje é seja um editor de vídeo. Hoje em dia, tanta gente que quer ser influencer digital, né? que quer postar vídeos aí no YouTube, no TikTok, no Instagram, enfim, em todas essas redes, né? Tem gente que grava conteúdo, é muito bom gravar conteúdo, mas não tem tempo de editar ou não sabe ou não quer. Eu também já sofri bastante para conseguir um editor de vídeos e você pode colocar lá no Instagram, você pode criar um Instagram, editor de vídeo. Foi assim que eu procurei e encontrei vários editores de vídeo. Coloquei lá no Instagram editor de vídeo, já fui lá naquela pessoa, fiz meu orçamento com essas pessoas, né? Gostei do serviço, olha, mas eles estão cobrando um valor bem bacana para editar, até porque edição de vídeo não é uma coisa fácil. Ah, Carol, não sei editar. Gente, você aprende tudo no YouTube. Coloca aqui como começar a editar vídeos do zero, né? Você vai começar lá do início, você vai aprender e você vai se profissionalizar nessa área e você vai ser muito requisitado porque hoje em dia todo mundo grava, mesmo que não trabalha, né? Só assim, em rede digital, sendo influencer. Por exemplo, uma psicóloga, ela para divulgar o trabalho dela como psicóloga, ela vai fazer vídeos, né? De alguns temas específicos e aí quem é que vai editar esses vídeos? Ela vai contratar um editor de vídeo. Então, é outra profissão que está muito em alta que você pode fazer tanto da sua renda principal, né? Como uma renda extra, fazendo à noite, finais de semana, dias de folga. É uma dica bacana para quem quer trabalhar em casa, né? Você pode fazer de onde você estiver. Eu moro aqui em Tianguá, no Ceará, mas eu posso contratar um editor de vídeo lá de São Paulo, Rio de Janeiro, de qualquer lugar, bem longe. Porque eu mando meu conteúdo de forma digital, ele faz a edição e reenvia para mim, né? Envia o conteúdo pronto em formato digital também. Então, hoje em dia, está muito fácil, gente, trabalhar em casa. Tem muitas opções. Agora, o que as pessoas têm preguiça é de aprender e tem que aprender. Tudo que você for fazer, você tem que saber fazer. Você tem que aprender e tem que se dedicar para se especializar mais e aprender mais, né? Coisas novas, enfim. Se você quiser fazer isso, dá certo. A nossa oitava dica desse vídeo é faça frete. Se você tiver uma moto ou um carro, né? Pode trabalhar fazendo frete. Você pode alugar também o seu transporte, né? Só que tem gente que tem ciúme, né? As pessoas, às vezes, não cuidam bem do seu transporte. Então, você pode, você mesmo, fazer frete. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Na minha cidade. Nós moramos no interior do Ceará e tem muitas coisas que a gente precisa receber ou enviar para a Fortaleza, que é a capital. Tem um cara que tem várias pessoas que trabalham com isso, mas eu conheço um que ele faz viagem várias vezes por semana. Ele leva tanto passageiros, carro pequeno, tá? Leva passageiros, a pessoa paga um valor X ali e ele deixa a pessoa lá no destino dela, lá na cidade e leva muitas encomendas e traz encomendas. Por cada encomenda dessa, ele cobra um valor específico. Então, ele ganha bastante dinheiro fazendo frete com um carro pequeno. Você pode se cadastrar também para ser entregador do Mercado Livre, da Amazon. Tem muita gente que trabalha também com isso, fazendo entregas de produtos e ganha um dinheiro com isso. Pode ser uma renda extra e pode ser também a sua renda principal se você se dedicar mesmo a fazer. Às vezes, tem uma família que vai precisar viajar para outra cidade, mas eles não querem de ônibus, não querem dirigir, então vão contratar você com seu transporte para levá-los e trazê-los de volta. Então, é uma coisa bem bacana. Você vai fazer também, você vai trabalhar, não vai faltar trabalho para você, não. Tanto moto, quanto carro, não estou nem falando de ser Uber, porque eu não sei como é que funciona a parte burocrática disso, mas fazendo frete, mudanças também. Tem gente que tem aquelas caminhonetes, tem aqueles carros que tem carroceria, faz mudança, pequenas mudanças de móveis, esse tipo de coisa, entregas desse tipo de coisa maior. Então, se você tem um transporte, você pode trabalhar fazendo frete. A nossa nona dica é crie um canal no YouTube, e eu sou uma pessoa que posso falar disso. Gente, é assim, se você tem um expertise, você domina um assunto, você sabe fazer muito bem em alguma coisa, você pode criar um canal no YouTube, trazer conteúdos de relevância, conteúdos de qualidade e ganhar dinheiro com o YouTube. Sim, o YouTube paga por esses vídeos aqui. Tem gente que vive só disso aqui, só do YouTube. Não estou falando para você pegar o celular e sair, ah, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, porque, gente, isso não gera valor para ninguém, a não ser que você tenha uma vida muito interessante que você queira compartilhar, uma coisa bem especial, bem específica, mas eu aconselho que se você sabe fazer alguma coisa, você sabe fazer maquiagem, você sabe cozinhar, no caso aqui da perseguidora de sonhos, que eu trabalho fazendo receitas, ensinando as pessoas a fazerem receitas para vender. Então, assim, é algo também que dá muito certo, se você quiser também fazer, se você souber ensinar, faça isso também, porque dá certo. Então, se você tem alguma expertise, ah, eu sei muito de matemática, de química, faz um canal voltado só para isso que você sabe, o importante é você criar conteúdos que as pessoas pesquisem, que as pessoas buscam, ou que gostem de assistir. Geralmente, aqui no YouTube, as pessoas vêm muito para aprender, então, se você sabe de alguma coisa, sabe como ensinar, crie um canal no YouTube, comece lá do zero, com o que você tem, o celular que você tem, a iluminação que você tem, quando for depois, que você monetizar o canal, começar a ganhar dinheiro, você vai profissionalizando as coisas, deixando tudo mais arrumadinho, porque ninguém começa já com tudo, a gente começa sempre por baixo, entenda isso, comece de baixo, comece de pouquinho, do jeito que você está, com o que você tem. Se você tem vontade de criar um canal no YouTube, isso não é difícil. O que você precisa é se comprometer em estar postando vídeos ali, nos dias certos, eu sei que eu estou falhando muito nisso, mas por problemas de saúde, infelizmente. Mas se você postar aquele conteúdo bonitinho ali, nos dias certos, tudo bem organizado, trabalhando assim como parceiro mesmo do YouTube, levando o seu conhecimento para alguém, vai dar certo, você vai conseguir monetizar o seu canal, e vai ganhar dinheiro com ele. A nossa décima dica de hoje é, lave carros a domicílio. Todo mundo hoje tem um carro, tem gente que não tem tempo para lavar, não tem tempo de levar no Lava Jato, você pode fazer o seu serviço ali, tem até aquelas limpezas a seco, aquelas lavagens a secas, que a gente já contratou uma pessoa para fazer isso aqui em casa. Ele veio aqui e lavou o nosso carro a seco por dentro, deixou tudo limpinho, cheirosinho com os produtinhos lá que ele tinha, e nós pagamos um valor bem bacana para essa pessoa. Então você pode aprender a fazer lavagem de carro, ou a seco, ou lavagem normal mesmo, e se disponibilizar para ir na casa da pessoa fazer essa lavagem, essa limpeza. Eu tenho certeza que se você fizer um bom trabalho, você vai ser contratado várias vezes, e você pode fazer nas suas horas vagas, ou dias de folga no final de semana. Final de semana. Muita gente não trabalha no final de semana. E muita gente quer ficar de folga no final de semana. Então deixa a pessoa que tem o carro lá de folga no final de semana, e você vai lá e lava o carro dela. Você vai ganhar um dinheiro, vai ganhando aquele dinheirinho, um cliente indica você para outro cliente, e assim você vai ser bem conhecido no seu trabalho, e vai ser contratado por várias pessoas, e vai conseguir ganhar uma renda extra. E a nossa décima primeira e última dica de hoje é se torne um afiliado de uma correspondente financeira. Vou explicar aqui para vocês. Com certeza você conhece alguém que trabalha de carteira assinada. Muitas pessoas, inclusive eu, trabalham de carteira assinada e tem saldo no FGTS. Eu já recebi várias ligações de bancos querendo saber se eu não quero fazer a antecipação do saque aniversário. Muita gente já fez isso, tá gente? É uma coisa assim, bem conhecida, mas tem muita gente que ainda não fez. Eu já fiz, tá gente? Porque eu não sou besta. Eu já fiz, mas tem muita gente que trabalha de carteira assinada e ainda não fez. Aí o que você pode fazer? Você se torna um afiliado de uma correspondente financeira, aí eles vão te ensinar tudo. Eles vão te dar todo o suporte para você saber, oferecer direitinho. Tem que ser uma correspondente financeira de confiança, tá? Então primeiro você vê se aquela correspondente financeira realmente é de confiança para você não meter as pessoas aí em rolos. Então essa correspondente financeira vai te dar todo o suporte para você oferecer esse trabalho bem direitinho. E você pode fazer uma renda aí de 300 a 500 reais por mês ou até por semana só indicando pessoas para essa correspondente financeira. Você fala para alguém que você conhece que trabalha de carteira assinada que dá para receber o saque aniversário, né? Antecipação na realidade do saque aniversário e indica essa correspondente financeira. Se essa pessoa fizer antecipação com essa correspondente financeira, você ganha a comissão. Então você pode fazer isso para muita gente, né? Todas as pessoas que você conhece. Essa pessoa não vai ter perda de nada. Pelo contrário, ela vai receber um dinheiro ali que estava guardado, que já é dela. Ela vai só antecipar aquele saque aniversário. Então é bom para a pessoa, é bom para a correspondente financeira e é bom para você que vai ganhar a sua comissão. E quem vai explicar para você tudo isso direitinho é o meu irmão Ricardo. Do canal WebLad Tutoriais, todo mundo que segue aqui, né? O canal Perseguidora de Sonho sabe que eu tenho parceria com o meu irmão. Ele tem um canal aqui no YouTube também chamado WebLad Tutoriais e ele ensina bem direitinho essa questão. E ele indica as melhores correspondentes financeiras para você não ter prejuízo, para a pessoa que vai seguir a sua indicação também não ter prejuízo. Meu irmão já fez? Aqui em casa todo mundo já fez esse saque aniversário através dessa correspondente que meu irmão indica. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link desse vídeo do meu irmão, do canal dele, onde ele ensina você a se afiliar a uma correspondente financeira de confiança e ganhar comissões aí pelo seu trabalho, pelas suas indicações. Essa dica é bem válida, tá, gente? Eu não estou fazendo propaganda de nada, não estou ganhando nada para indicar vocês isso aqui, não. Essa é uma dica realmente legal e tem muita gente fazendo isso. Porque a correspondente financeira, ela pode ganhar aquele dinheiro daquele cliente, mas se você indicar, né? Você vai estar no meio ali, você vai ganhar comissão. Então para você é só ganho. Você só precisa indicar pessoas para fazer essa antecipação do saque aniversário. Só isso. E nós vamos ficando por aqui, né? Já falei demais, já dei muitas dicas. Eu tenho certeza que alguma diquinha dessa que eu dei aqui serviu para você, serviu para alguém. Se você conhece alguém que está precisando também, né? De uma renda extra, que está precisando ganhar dinheiro com urgência, envia esse vídeo para essa pessoa, para os seus amigos, compartilha nas suas redes sociais. Gente, eu estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando essas dicas com vocês, porque meu intuito é ajudar mesmo. Então eu fiz pesquisas antes de gravar esse vídeo. Não estou falando aqui aleatoriamente, né? Não fiz aquela coisa bem automática, não. Eu pesquisei o que realmente dá dinheiro, o que realmente as pessoas podem fazer para ganhar uma renda extra trabalhando em casa. E eu preparei esse conteúdo com muito carinho para vocês. Espero muito que vocês gostem, né? Se esse vídeo, assim, tiver muito like, se vocês gostarem mesmo, eu vou trazer a parte 2 com outras dicas bem legais. Vou pesquisar. Vou trazer aqui mais conteúdos desse tipo para vocês, tá? Para poder vender meu peixe também, né? Que eu não sou besta nem nada. Eu quero falar para vocês que eu tenho um curso preparatório e detalhado de face-venda. Esse curso foi feito por mim, por minha equipe. É um curso para quem quer começar a trabalhar por conta própria, vendendo receitas. Principalmente receitas no pote, tá, gente? Sobremesas, tem todo tipo de receita. Esse curso é completo e ele é bem baratinho. E eu ainda vou fazer mais, ó. Para essas pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui e clicarem no link que eu estou deixando aqui na descrição do meu curso, eu vou estar dando um desconto. Eu vou deixar um cupom lá de desconto. E além do curso já ser muito barato, como esse vídeo aqui é para quem quer ganhar renda extra, quem quer trabalhar por conta própria, então é justo, né? Que eu tenho um desconto bem legal. Então eu vou deixar um cupom de desconto para quem assistir esse vídeo, tá? Você vai comprar meu curso mais barato do que ele já é. E é um curso completo. Ele tem etiquetas, ele tem dicas, ele tem muitas coisas mesmo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Clica no link que está aqui na descrição e conhece lá a página de vendas e vê tudo que você vai receber. Tem panfletos, tem modelos de cardápio, modelos de recibo, tem tudo, gente, para você começar a trabalhar por conta própria. E tem muitas receitas de tudo que você imaginar, tem lá também nesse curso. O suporte que ainda sou eu, se você tiver alguma dúvida com relação ao conteúdo do curso, você pode falar no WhatsApp que tem lá, que vai dar direto no meu telefone. Eu passo o dia inteiro respondendo as pessoas, porque eu gosto muito de dar esse suporte no meu curso. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Um grande beijo. Fiquem todos com Deus e, ó, não desistam, tá? Ah, Carol, eu estou precisando tanto, eu estou passando por tantos problemas financeiros. Meus amores, vocês precisam saber que se você fizer alguma coisa e se dedicar, colocar seu coração naquilo ali, vai dar certo, tá? Pode não ser assim de imediato, mas se você continuar, tiver perseverança, vai dar certo, vai acontecer. Confie em Deus, né? Entregue todos os seus projetos nas mãos do Senhor, que eu tenho certeza que com dedicação, com fé e com Deus na frente, principalmente, tudo que você fizer vai dar certo, tá bom? Tchau.